É diferente tá diferente e eu quero muito eu quero muito nós leu 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 leuleu leu LEU LEULEU vamos de três já vou mandar um eu não tô com farm cadê meu pep aqui mano cadê meu pep aqui leo please farm vamos dar please farm leo please farm please 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 mano please 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 leo please vai acabar a bateria ele queimou você tem um magi-terk você quer um magi-terk vip eu não vou mandar eu não eu não não teve robux pra ouvir por causa dos bichos tô gravando já fazendo trade o leão não aceitou mas tudo bem mas tudo bem eu não vou precisar de cientista que eu já tenho santa né gente eu posso ver quando o cientista é santa quer dizer ele pode fazer né eu já tive mas agora não posso fazer mais porque eu troquei eu sou muito mal não gostei mano se eu tivesse o tc eu trocava o tc por cientista cadê 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 meu cadê 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 mano cadê o flor eu quero aqui o flor e agora vem eu quero o clockman o clockman o clockman é muito fraco o clockman é muito fraco o clockman é muito fraco dá cinquenta mil de dano por setecent robux sendo que eu de nada vai mais barato mano vamos lá no infinite e aí 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 tá gente vamos começar o que é eu quero falar do kit copo o que é o kit copo o que é o kit copo o que é o aniversário o que é o aniversário eu falei pra ele com o aniversário dele agora o que é o aniversário dele o que é o aniversário dele o leo não vem o leo o police swimmer leo ele tem katana speaker woman tá mano o que que será que o leo oferece no sinister o que que será que o leo oferece no sinister continuei com o frost aqui mano mas vou dizer que paga né eu vou dizer que ir pro frost e coloca o cientista eu perdi o shield mas nem as vezes é ele né infinito 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 vou no infinito gente bora lá infinito minha mãe já tá mandando eu tomar banho então esse vídeo aqui vai eu vou gravar eu vou gravar oito minutinhos de vídeo mãe tô indo já já tem que tomar banho gente vem o leo bora leo bora leo vem logo leo bora privado bora privado bora privado bora privado a gente precisa ir no privado bora server privado eu vou vir mano eu vou colocar santa apesar que eu perdi o shield eu não tô nem aí mano eu não usava eu vou colocar um santa porque eu preciso mano eu vou colocar